Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez apareceu a oferta da sorte aqui na minha loja Eu acho que apareceu na loja de vocês também Bom, essa oferta se resume em um pacote de ouro e gemas, 80 gemas e 10 mil ouros Pacote mágico de gemas, 500 gemas e um baú mágico E um pacote muito mágico de gemas galera, 1.200 gemas e um baú super mágico Esses três pacotes... Minha bateria tá acabando, eu sempre pego o iPad com a bateria acabando Esses três pacotes vão dar 15 e 16 reais 16 dólares, perdão cara 9 e 15, 16 dólares 16 dólares dá uma faixa, sei lá, 50 e poucos reais 50 reais, 55 reais Só que vale muito a pena Nesse pacote se nós formos somar as gemas, 80 gemas mais as gemas dos 10 mil que tá aqui embaixo 10 mil são 500 gemas, só que no primeiro pacote são 580 gemas Eu fiz aqui as contas, dão 7.600 gemas galera 7.600 gemas por 55 reais, ou alguma coisa assim, 50 reais vale muito a pena Porque 14 mil gemas são 300 reais galera E aqui é metade, ou seja, 300 reais dividido por 2, 330 reais que é Dividido por 2, 160 reais, 165 reais E a gente consegue comprar por 55 reais apenas Vale muito a pena a gente comprar Então vamos comprar aqui a oferta toda galera Porque nós somos malucos e eu queria pedir desde já aquele super like Galera, vamos tentar bater 20 mil likes nesse vídeo aqui Porque eu tô vendo que a galera tá desistindo um pouquinho de Clash Royale aqui no canal E não façam isso galera do Clash Galera do Clash, apoiem por favor pra gente trazer vídeos de Clash Royale todos os dias Vamos tentar chegar aqui a meta de 20 mil likes Tentar pegar 10 mil likes na primeira hora Nossa, eu tenho que ligar o ar-condicionado Porque eu tô morrendo Deixa eu diminuir aqui Beleza O ar-condicionado rolando Porque eu tô derretendo Eu moro em Teresópolis É uma cidade do Rio de Janeiro galera E é uma cidade serrana, mas tá fazendo um friozinho Mas vamos deixar de conversa e vamos começar a comprar aqui a nossa super oferta Duda me pediu essa oferta também Eu não sei se eu vou dar ela Escrevam aqui nos comentários se Duda merece que a gente compre essa oferta Se tiver muitos comentários dizendo que Duda merece essa oferta Tio Veno, a Duda merece Se tiver muitos comentários a gente faz um vídeo com a Duda aqui do meu lado Comprando essa oferta também pra ver se vai ajudar ela Ela quer muito mineiro pecado E eu queria que ela tirasse o mineiro Bom, vamos comprar aqui a primeira oferta Pacote de gemas ou ouro Beleza, vamos usar aqui o nosso touch Beleza, compra bem sucedida 80 gemas e 10 mil de ouro O que que é isso? Vou colocar cancelar Pegou as gemas? Pegou Vamos comprar outro pacote aqui De 5 dólares A minha conta galera, tá em dólares Por isso vocês tão falando Ah, a do Tio Veno tá mais barata Não, isso aqui é dólar Beleza, 600 Cancelar Nossa, 666 de ouro, mano 12 bombardeiros 2 golem de gelo 15 zap Que o zap foi nerfado O golem de gelo também O mago O bago foi bufado Tesla 15 corredores E... 3 guardas Vamos ver se a gente dá mais sorte no baú super mágico Talvez pode vir alguma lendária Ou... Não Mas de qualquer maneira Essa oferta aqui é muito boa Galera Vai dar bastante gema pra gente E a gente vai ter a oportunidade de abrir Esses baús aqui Boladão, boladão Vamos abrir aqui Colocar meu touch Porque eu sou maluco Tô jogando no iPad, galera Meu iPad Que ele tá aberto Porque eu dei um soco nele Beleza Ok Bom, baú super mágico 4 mil de ouro Aquele baú mágico 666 Eu fiquei bolado Eu não sei porque tá aparecendo isso Eu fiquei bolado 36 bárbaros É uma carta que eu uso Goblin com dardo Eu queria colocar muito o nosso Goblin com dardo Pelo menos nível 8 Ou nível 9 Nível 9 vai ser muito impossível de botar Porque não tá saindo Goblin com dardo pra gente Espírito de gelo 327 canhão Uma besta 10 bestas 10x bestas Torre inferno E não vai ser lendária 13 fúrias Beleza A gente tava com gema nenhuma Ficamos ali em cima Com 1900 gemas Vamos abrir esse baú De ouro que tá aqui Gostar 40 gemas Porque a gente é maluco Não vamos deixar esperar não Bárbaros Bombardeiro Goblins E Mega Servo É No vídeo de ontem, galera Que eu dei aquele rage Que eu torci o iPad E descolou a tela Eu perdi muitas partidas Por conta da internet Eu tentava jogar pra gravar Tentava, tentava, tentava E não chegava Eu cheguei a 3850 troféus Pergunta a galera aqui do clã Sério Pergunta a galera aqui do clã Que Nossa, tanta gente recusada Falta uma pessoa entrar Hum, que estranho O Raybon deve estar top 65 Brasil Vamos ver aqui o Raybon Que posição que ele tá 4872 troféus Eu acho que nessa temporada O Raybon pega 5000 troféus Cara, o Raybon é muito bolado Muito bom mesmo, moleque Caraca Tá aqui o Nego Silvestre Silvestre Lucas Queiroz Juninho E o Lorde BR São os 5 primeiros colocados Do nosso clã Bom Vamos fazer aqui uma batalha E tipo Aí o cara Eu entrava na partida Quase levava a torre do cara Quando eu tava quase levando E o cara sem tocar na minha torre A internet caía E eu voltava Ele tinha dado 3 coroas Eu perdi todas as partidas Por 3 coroas E fiquei com 3800 troféus Por conta da conexão Eu espero que não falhe a conexão hoje Porque nós vamos dar uma jogadinha A gente tem que dar uma jogadinha Deixa eu ver o deck que eu tô Tô com um deck de Golem Com Bárbaros de Elite Beleza Vamos puxar aqui uma partida E vamos ver o que vai dar disso aí Galera Pegamos aqui o Cessalo 7 Do clã Do clã Zero Trofe Ok Zero troféus Tá beleza Tá beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Galera Eu espero que a minha conexão Não acabe no meio da partida Droga 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 Beleza Beleza Seguramos o combo E ainda matamos essa maldita Essa princesa Sai seu debonho Beleza O tronco ainda deu um hit Na torre dele Conseguimos segurar o ataque dele De Bárbaros de Elite Com a princesa E o Zap Mas a gente gastou muito menos que ele Beleza Não deixe ele virar no coletor Não deixe ele virar no coletor Beleza 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 Seguramos também O Esqueci completamente O mineiro dele Vamos colocar outro coletor Deixa eu me posicionar aqui Galera Soltei o Ipad Peguei o Ipad de volta Beleza Vamos ver o que a gente consegue colocar por aqui Caraca Mano Caraca Mano Vai você Vai você Beleza 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 Galera Beleza Você aqui Um tronquinho aqui Só de brincadeira Beleza Beleza Tomamos o hit todo Mata esse maldito gigante mano Mata esses bichinhos Mata esses bichinhos Ih tem uma mini peca ali Perdeu uma torre Perdeu uma torre Por conta da mini peca Eu nem vi que ele tava com a mini peca ali ainda Galera Não dá nada 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 Vamos colocar você aqui Que droga mano Golemsauro por aqui Beleza 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 Segurou 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 Vamos fazer um Vamos ser ousado agora galera Vamos ser ousado Bota tua princesa Bota tua Droga Beleza 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 Vai cair a torre dele Não sei Vai cair a torre dele Não sei Eu acho que vai Pode ser que caia galera Pode ser que caia Vamos matar essa princesa aqui Maldita Beleza Um coletor de elixir aqui Beleza 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 Eu acho que ele gastou o zap Eu acho Só acho galera Só acho Só acho Ou não Não gastou nada mano Que droga Ferrou Ferrou hard Ferrou bruto mano Ferrou hard Ferrou bruto Vai Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vamos segurar, galera Vamos segurar, vamos segurar Vamos ver o que eu vou botar Beleza, princesinha vai tomar uma troncada Pra ficar esperta Beleza, nossos Bichinhos por aqui, arqueirinhas Aqui atrás, e deu bom E deu bom pra caramba Bom jogo, mano, bom jogo Deu bom Pra caramba É isso, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui Lembrando, se vocês quiserem que a gente traga A batalha pra Duda No caso A gente comprando aquela oferta toda Da loja pra ela, deixa aqui nos comentários Vai ser muito importante e eu quero ver o apoio de vocês Pessoal, muito obrigado mesmo Muito obrigado a todos que assistiram Um super, hiper, mega abraço pra todos Fiquem bem!